Todo mundo conhece uma profissão que simplesmente deixou de existir, tipo datilógrafo ou datilógrafa. Foi tão importante numa determinada fase do mundo, mas de repente, com a chegada dos computadores, cada um começou a produzir seu texto e essa profissão se tornou desnecessária. E por que eu estou falando disso? Porque a gente está passando por uma fase de avanço tecnológico gigantesco no mundo. E certamente, muitas profissões deixarão de existir nos próximos anos. E aí? Você sabe o que vai acontecer com a sua profissão? Qual é a tendência dela? Vai ter um impacto tecnológico muito grande? Beleza! Quem sabe você pode aprender essa tecnologia e se beneficiar disso e até turbinar sua carreira com ela. E se por acaso a sua profissão estiver na lista daquelas que simplesmente vão desaparecer? E aí? A próxima pergunta é, em quanto tempo isso vai acontecer? Um ano? Dois? Seis meses? Esse é o tempo que você vai ter para poder se reinventar, para descobrir um prazer novo, uma coisa nova que você goste. Para poder fazer um plano e começar a executá-lo. E aí se tornar bom naquilo e simplesmente fazer uma transição suave para esse novo futuro. Então, não perca tempo, não deixe isso para amanhã, pesquise já, saiba o que vai acontecer, faça seu plano, se prepare e aproveite, porque sim, o futuro pode ser muito bom, tá? E aí